Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê E hoje estamos aqui minha família para mais um vídeo de Roblox no canal E hoje a gente tem uma missão muito diferente Hoje eu estou com o Dodô E aí galera, beleza? E pessoal, hoje a gente vai virar um hamster É, é sério Hoje a gente vai virar aquele bichinho pequenininho Sabe aquele bichinho pequenininho? Tem quatro patas Ele é tipo, ele não é, como eu posso dizer? Ele não é um esquilo Mas ele é um hamster Eu não sei explicar o que seria um hamster Não, não, Cauê, não é um esquilo O hamster é tipo um ratinho pequenininho Verdade, é um ratinho É, não é um rato Pessoal, se vocês gostam de Roblox já vai deixando aquele likeão Compartilhe com seus amigos E vamos viver a vida de um hamster agora Bora lá Seguinte Dodô, eu tenho que escolher qual que é o hamster que eu quero Eu quero pegar Eu vou pegar Ih, caraca, tá até um rato aqui Pega o mais bonitinho, Cauê Pega o mais bonitinho Tá, eu vou pegar o mais bonitinho aqui Eu vou pegar o... Caraca, o meu hamster, ele jogou os braços pra cima Pronto, escolhi o hamster Ah não, tem que pagar esse Eita, safado Ah, vou pegar o primeiro mesmo Que o Zan tem que pagar Eu não vou pagar não, safado Pronto Aí, galera Viramos o hamster aqui Olha que bonitinho Cara, é muito bonitinho É muito bonitinho esses hamsters Tá, e qual que é o nosso desafio, Dodô? Eu também? Será que a gente tem que... Eu saí da jaula já, Dodô Nossa, eu tava aqui ainda na rodinha Tá, você saiu... Nossa, olha o tamanho desse quarto Caraca, a gente tem um quarto gigantesco Eu tô dando uma andada aqui Tem até um buraco aqui Será que eu entro aqui? Nossa, tem um DVD do Kung Fu Panda aqui Ui, que legal Pera, pera que eu tô subindo Será que tem como eu subir aqui? Não Ah, onde você tá, Cauê? Eu acho que eu tenho que descer aqui Essa é a verdade Bom, galera Se eu não me engano A gente tem que encontrar moedinhas durante o mapa aqui Então a gente tem que ficar procurando Vamos tentar achar Ai, tem uma pizza aqui Que fome Ai, podia dar pra eu comer, né? Ai, que fome Imagina, nossa Mas o Rapids não pode comer isso Ele tem que comer uma ração apropriada, né, pô? Tá, eu vou subir aqui, Dodô Eu vou tentar subir essa cama aqui Ah, é uma cama E vamos ver o que tem lá em cima Tem até um refrigerante aqui Alguém derrubou um refrigerante pra mim Nossa, eu tô atrás de você Tá, vem pra cá Nossa É você que tá aqui, Dodô? Atrás de mim? Aqui atrás, eu tô pulando Você não tem rabo, mas eu tenho Caraca aqui, meu rabinho, ó Ah, eu quero ter rabo também Ó, consegui pegar o primeiro aqui A nossa primeira moeda Pera aí Não Poxa, ah, peguei Pronto Tá Agora A gente tem que Será que aqui Ah, que macho é aquele lugar lá, ó Ah, é aqui Ah, agora entendi Beleza Tá, vamos tentar Continuar pra ver se a gente arranja Mais moedas E o banheiro E o banheiro tá falando Cauê, Cauê Vamos, banheiro Segue Segue eu Vamos pra lá, Dodô Eu tô Tô passando a entrar a porta aqui Meu Deus Olha o tamanho dessa porta Nossa, eu tô vasculhendo aqui tudo aqui Nossa, a gente vai A gente vai entrar no banheiro Ai, meu Deus do céu Olha aquele banheiro Ai, caraca Nossa, olha esse banheiro gigante, velho Que legal Olha que da hora Cara, eu curti pra caramba o banheiro Muito bonito, por sinal E agora a gente vai fazer o seguinte Nossa, tem uma bola no banheiro Quem toma banho com ele Caraca, olha Ai, meu Deus Você pode mexer na bola A bola tá se mexendo Nossa, que legal Cauê, eu acho que a gente tá na casa do Andy, hein Como assim? Do Toy Story? Sim, sim Do Toy Story Que legal Tá, vou pegar Ah Pegaram Ah, eu ia pegar uma Ah, pegaram a minha Tudo bem Tranquilo Eu ia pegar aquela Aquela Moeda Mas já pegaram Então eu vou tentar subir em cima ali, ó Será que eu Acho que eu não vou conseguir Não Calma aí, vamos aqui no corredor Eu acho que deve ter mais moedas Tá bom Eu tô indo pro corredor Vamos, galerinha Ai, tô correndo pra caramba Oi, boninho Nossa, mas é muito grande, velho Que isso, é mesmo Aqui, nossa Olha o tamanho Eu sou muito pequenininho Olha isso Olha, tem uma aqui, Dodô Que é uma moedinha aqui, ó Nossa, tem outra ali embaixo Tá, calma Pega aí, pega aí Beleza, peguei três Tá, eu vou primeiro Ver os quartos aqui Depois a gente desce lá embaixo Que eu quero ver o que tem lá embaixo Ai, meu Deus Vamos nesse quarto aqui, ó Não, vamos nesse quarto É Bora Você já pegou quantas moedas? Eu não peguei nenhuma Ah, mas se eu pego Eu não achei nenhuma Ah, eu acho que se eu pegar Você não pega, né Não, tranquilo, tranquilo Pode pegar Nossa, olha o tamanho desse guarda-roupa Caraca Eu tô tentando ver Olha o tamanho do guarda-roupa mesmo Que que é ali, ô, TT Ô, TT não, Dodô É, dog Olha aí, ô, TT Nossa, dog is coming Que que é isso? É, tipo, o cachorro está vindo Ai, meu Deus Deixa eu ver É um cachorro miniatura? Nossa, que da hora Caramba Ah, o cachorro não tá vindo, não Tô suave Tá, eu vou tentar Vou tentar pular aqui na cama Pra ver se eu consigo subir lá Eu acho que dá pra subir Pela escrivaninha aqui Ó, eu achei outra moeda ali Eu achei outra moeda Ó, eu acho que Eu acho que eu consigo usar Olha Não, não dá Não, pera O que que a gente faz com a Ah, moeda a gente faz pra customizar Eu, olha que legal Você já pode comprar o quê, Cauê? Nada ainda, né Que eu tô com três moedas Não dá pra comprar nada Nem se eu quero Nem se eu quero, na verdade Então vamos Vamos no outro quarto aqui Que eu acho que deve ter mais moedas, Cauê Tá bom Vou ver aqui Nossa, tem uma planta ali Cara, eu sou o hamster mais leito que existe Olha, a moeda A moeda spawnou ali de novo, Cauê Quer pegar ela de novo? Eu já peguei quatro Se quiser, pode ir lá pegar Eu vou lá pegar Entra no quarto que eu to isso Procura mais uma moeda Tá, agora é o quarto de alguma menina, né Porque é todo rosa Ih, quem será esse quarto, hein? Ai, meu Deus Tem até um aquário aqui Que da hora Tá, vamos ver Deve ser o quarto da irmã do Andy Será? É, ela aparece no segundo filme Olha só Que da hora Nossa, tem um aquário gigante Ah, não vou conseguir Ah, vai dar sim pra eu entrar na casa, ó Que da hora Eu tô na casa aqui Tem até ursinho Opa, olha que da hora Ô, eu curti demais Curti demais Vai na janela Vai na janela aqui, ó Rapidinho, ó Deixa eu tentar Eu vou tentar subir aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra lá Que eu quero as moedas Eu quero pelo menos dez moedas Não, é, umas Não, umas dez não precisa Mas se for umas Olha, estão ali, ó Vou pegar, vou pegar a moeda Pega lá, pega lá, pega lá Ah, não, pegaram Ah, fui eu Passei em cima Mas ele não conta automaticamente Olha ali o Nemo Ah, na verdade não é o Nemo, né Porque ele é amarelo O Bob Esponja tá ali, ó Bob Esponja, calça quadrada Tem razão É o Bob Esponja Vou acabar com a Xi Ó, e abriram de novo Ó, veio outra moeda ali Eu vou pegar Aham Vamos descer depois, Cauê Aí a gente pode ver alguma coisa lá embaixo Tá bom Vamos descer Deixa eu só pegar aqui Pronto, peguei Na verdade falta só Pronto Aí, foi Aham Deixa eu descer Beleza Deixa eu ver Será que dá pra passar pelo duto? Será que dá pra ir nesse duto? De ventilação? Eu acho que não Tá, peraí Mas tenta aí, tenta aí Eu só tô arrumando meu cabelo aqui também Que o meu tá tudo bagunçado Ah, dá pra descer no duto Vou descer no duto Eita Nossa, gente Eu tava descendo as escadas Eita Ah, mas eu quero descer no duto Tá mó da hora Aham Não, pode descer pelo duto Desce pelo duto Ai, caraca Que da hora Deixa eu descer aqui Onde será que vai dar esse duto? Cara, na televisão da sala Tá um hamster gigante Olha, o maninho tá aqui O maninho tem até chapéu Que da hora Vem, maninho Vem pra cá Vamos juntos Descer o duto Será que esse duto vai dar lá? Cozinha Caraca, o duto é gigante Meu Deus Nossa Tá gigante Olha isso, galera É muito, muito grande Sério Nossa Nossa Eu não tô aguentando mais Eu tô até cansado É muito grande Não andou nada Ah, já tô vendo o final Já tô vendo o final Graças a Deus Graças a Deus Já tô vendo o final E ó, ó Tô chegando na cozinha Beleza Certo, certo Eu vou lá pra cozinha Nossa, chegando na cozinha Que isso, galera Que da hora Tem até uma Uma banana no chão Nossa, que fome Vou comer a banana Uma banana no chão Não, na verdade Eu vou subir nos móveis aqui, ó Nossa, tá tudo quebrado Caraca, será que um gato Será que existe um gato aqui, Cauê? Nossa, não fala isso Eu tô perto do fogão aqui Eu vou pegar aquela moeda ali Ó, tá até sendo feito um ovo aqui Boa Aê, que legal Peguei a nossa próxima moeda E peraí que eu quero subir ali, ó Vou pular Geronimo Pulei Pronto Agora Eu vou pegar aqui e subir em cima Nossa, até a galera lá fora Nossa Nossa, ele sempre tem Ele sempre deixa o refrigerante cair, né Fala sério Sim, sim, ó Vou cair na água Nossa Iê, ó Quase Eu boiei na água Ai, meu Deus Tá Tamo lavando o prato, Cauê Tamo lavando o prato, Cauê Cadê, cadê? Ó a pizza aqui Outra pizza Nossa Julho de 2011 Ai, eu caí, Cauê Nossa Tá, eu vou continuar aqui andando Porque eu quero subir aqui, ó Vou subir ali Vamos subir ali que eu tô vendo uma moeda brilhinha Não, é uma moeda ali? Eu acho que é uma moeda Ai, vai, vai, vai Boa Boa Sobe Sobe, sobe Aê Sobe mais Cadê você? Eu nem sei onde você tá, Cauê Ah, eu vou subir na geladeira, hein Para, tem um pedaço de melancia aqui Depois um de queijo Nossa Tô Tô nos pratos aqui, Dodô Ah, não tem Opa Olha Que isso? Tá, tá, tô subindo Beleza Caraca Eu tô em cima de Caraca, onde eu tô, véi? Nossa Eu tô em cima de várias De uma estante Boa Caraca Eu quero conhecer a sala Vamos conhecer a sala agora Agora que eu já tô com sete moedas Daqui a pouco eu já posso comprar alguma coisa Deixa eu ver o que eu posso comprar daqui a pouco Deixa eu ver Eu posso comprar um chapéu Ó, eu posso comprar Não, o chapéu eu já posso Nossa, tem negócio que é muito caro, meu Que isso? Galera, tem muito caro Ó, já tô com o chapéuzinho, ó Nossa Dodo O TT O TT O Caway Daqui a pouco eu falo Spock Eu sempre confundo O Spock e o Nofaxo A Nofaxo fala Pô, Caway Você fica confundindo É porque, galera É muito nome pequeno Então é confundo Mas, Dodô Eu tô Ó, se você achar alguém com Com o negócio da cabeça Eu sei Você tá com o chapéuzinho de Caipira Caipira, sou eu Sou eu Ó, tô subindo aqui Vamos subir pra cá Vamos ver se tem mais alguma coisa Eu tô no sofá agora Eita Dá pra Nossa, em verdade Tem um hamster ali, ó Nossa, eles derramaram Um refrigerante aqui no sofá Olha isso Nossa Nossa, que da hora Tem um monte de coisa aqui Pessoal, eu acho que eu vou assistir Uma televisão ali Se vocês curtiram Essa vida de hamster Não, por favor Não se esquece de sair Sem deixar o gostei Porque é muito importante Deixa o tapão no gostei Muito obrigado Que a galera que curtiu até o final Se você assistiu até o final Comenta aqui embaixo O que você achou E é isso Vejo vocês até amanhã Às 10 horas Falou Tchau 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 Tchau